Música 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 Fico com você, não deixe de mudar depois Que o tempo possa dar pra você Se eu agora vou estar parado 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 Ao sentido da luz Tudo bem, pessoal? Mais um programa em foco. Hoje com o lançamento do CD LP do Sawai, aqui em Mugidas Cruz, no Teatro Vasques. A apresentação foi um sucesso e a gente vai querer falar com o Sawai a respeito do trabalho. É o seu primeiro EP? Sim, esse é o que eu lanço, um EP que tem seis faixas, três em português e três em inglês. Perfeito. Por que o nome Sentido da Luz? Porque eu acho assim que a gente sempre, na nossa vida, a gente sempre tem que buscar algo, fazer uma escolha, né? E muitas vezes a gente deixa a vida levar, mas assim, tem horas que isso é bacana, mas tem horas que não. Tem horas que a gente tem que tomar uma certa atitude. Então, o Sentido da Luz é aquela nossa escolha, onde a gente escolhe o caminho da felicidade, da prosperidade. A gente fazer, por exemplo, aquele trabalho que você quer, aquela pessoa que você quer estar junto, entendeu? Então, tudo isso é o Sentido da Luz, é você caminhar para o sentido certo, entendeu? Seria isso. Bacana, bacana a ideia. Muito legal. Você até já nos colocou, então, quantas músicas tem o trabalho? São seis músicas, sendo três em português e três em inglês. Isso mesmo, é isso aí, né? Três em português, três em inglês, é. O que esse trabalho significa para você? Olha, esse... Esse é o Sentido da Luz, né? Esse é um marco, né, para mim, porque eu estou, na verdade, assim, iniciando hoje, é o primeiro trabalho que eu estou publicando. Então, assim, quem é o Sawai, né? Ou Daniel Sawai, até mesmo gente que me conhece, assim, quem é? Às vezes as pessoas não me conhecem, mas, através desse trabalho, eles conseguem conhecer um pouco mais das minhas ideias e também da minha música. E as letras são autorais, são todas suas mesmo? São, né? São, sim, são. São, é, todas minhas. Como é que foi a produção desse EP? Teve apoio? Teve, teve apoio, na verdade, a realização da Prefeitura e da Secretaria de Cultura de Mogi. E aí tem muita gente envolvida, né, desde músicos, pessoas, assim, na parte técnica também. Mas foram oito meses de gravação, né? Oito meses. É, foram oito meses, porque o Boca conhece, me conhece, ele sabe que eu sou só um pouquinho chato, um pouquinho detalhista, enquanto não sai daquele jeito, eu não paro, né? Mas isso é da nossa geração, porque eu também sou bem assim, bem chato e exigente. Mas a gente tem que ser, né? Se a gente não for, porque a gente toma aquele trabalho como um trabalho de realização pessoal, não é verdade? E para que tenha um significado, tem que sair parecido com a gente, né? Sabe o que diz Roberto Carlos? O Roberto Carlos, ele diz assim, que quando você vai gravar um disco, você não para, você abandona, né? Porque se você for fazer, até chegar daquele jeito que você quer, você nunca acaba o disco, né? Então foi o que eu fiz, chegou uma hora que eu falei, vou abandonar esse disco. Mas ficou... Ficou muito bom, muito bom. Valeu, espero que vocês ouçam, que vocês curtam aí. Ah, com certeza. E cá também todas as plataformas digitais, viu? Tá no Spotify, no Deezer, Apple, Music também, além disso, pode ouvir. É, conta assim, rapidamente, como é que foi a sua trajetória na música. Aham, eu comecei a tocar, eu entrei em conservatório com 13 anos. Aqui em Mogi. É, aqui em Mogi mesmo, fazendo aula de violão. E aí, no ano seguinte, eu já estava me apresentando, né? Inclusive aqui no Teatro Municipal. Em outros lugares, aí depois eu comecei a ter banda, tocar em várias cidades, covers, né? Primeiramente, e comecei a compor minhas primeiras músicas, né? E nesse meio tempo, sem assim achar que seria alguma coisa séria, mas fui criando as músicas. Na hora que amadureceu um pouco mais, eu resolvi colocar esse trabalho para as pessoas ouvirem. Então, eu comecei a tocar em bares, né? Colocando uma música ou outra no meio, aí as pessoas às vezes cantavam. Sem saber que era minha, né? Às vezes pensava que era música conhecida. E aí foi quando surgiu essa oportunidade aqui com a Prefeitura de a gente gravar o disco, né? E aí a gente está lançando... E foi até uma boa ideia você cantar músicas autorais nos barzinhos, até para você sentir como era a reação do público em relação ao que você estava fazendo, né? De repente foi bacana esse laboratório que você fez, né? Acho que foi bacana. Verdade, verdade. Agora, uma última pergunta, porque a gente não quer tomar mais seu tempo. Quais os seus planos para o futuro? Olha, eu tenho, assim, planos agora de... Primeiramente, nesses próximos meses eu vou fazer a divulgação desse EP, né? E, assim, além de... Não só a divulgação, mas eu já estou planejando um próximo lançamento, que é uma música. Eu não vou lançar um disco da próxima vez. Eu vou lançar uma música, que é um single, que a gente fala hoje, né? E eu vou trabalhar um single. Dessa vez eu tive que lançar seis músicas para as pessoas me conhecerem um pouco mais. Mas eu quero que... Agora, lançando uma a uma, para que a gente possa, inclusive, trabalhar essa música mais detalhadamente, falar um pouco mais sobre ela, sobre as minhas ideias em cima dessa música, né? Muito. E eu... Essa é a minha ideia a partir de agora. Parabéns, a gente vai estar torcendo para você para que dê certo. O que a gente viu hoje é o nosso público vai poder conferir nas filmagens que o Boca fez, nas fotografias. E a gente só tem a desejar para você muita sorte, tá? Que é isso que a gente quer, que todo mojiano chegue lá, né? Pelo menos aqueles que são esforçados que cheguem lá. Uma pergunta, mas eu vou te dar um guardão ainda. Dança, vai. Uma palhinha, uma palhinha, uma palhinha da luz para a gente deixar um programa bacana. Tá bom. Só o final, tá? Ao sentido da luz! É isso aí, pessoal. Mais um programa em foco com vocês. Até a próxima. O tempo não volta, o tempo nos conduz. Se nós acreditamos, nós vamos ao sentido da luz.